Olá povo brasileiro, eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo livro que eu lancei. É o segundo livro da minha autoria. Chama-se O Legado de Bill Cooper. Quem é Bill Cooper? Bill Cooper é um dos maiores anti nova ordem mundial de nossa história recente. Ele foi assassinado em sua casa por autoridades americanas no dia 5 de novembro de 2001. Porque ele expôs publicamente no dia 28 de julho de 2001, 4 meses antes dos atentados dos terroristas que derrubaram o World Trade Center. Ele expôs que o governo americano planejava ataques falsos ao próprio país, para que através da engenharia social pudesse forçar novas leis. E com a ajuda da mídia esquerdista pudesse avançar no caminho do desarmamento e ficarem mais próximos de um governo mundial socialista. Entendam que socialismo é igual a comunismo. Esse livro que eu escrevi, eu coloquei a tradução das palavras que Bill Cooper disse no seu programa de rádio, que o condenaram à morte. Bill Cooper foi morto por dizer a verdade. Meu livro está classificado nas seguintes categorias, históricos, criminosos e foragidos, assassinato, livros de bolso, crimes verídicos e biografia. Está à venda no site Clube de Autores www.clubedeautores.com.br Vou deixar o link do meu livro na descrição desse vídeo no Youtube. As características do meu livro. Número de páginas 99, foi lançado em 2015, formato de bolso 10,5 centímetros de largura por 14,8 centímetros de altura. As páginas internas contêm letras, a maior parte são letras, só tem uma figura. Então, a impressão é preto e branco. Somente a capa da frente tem uma foto colorida. O acabamento, broxura sem orelha. Broxura sem orelha. Tipo de papel, offset 75 gramas. No site Clube de Autores, tem duas opções de livro para vender. Tem o livro de papel com todas essas características e tem também o livro no formato e-pub, que é o livro digital. Então, escolha a sua opção, se você quer o livro de papel ou o livro digital. E divirta-se com a leitura. E divirta-se com a leitura. Obrigado.